Oi, gente, eu sou Tatiana Roque e hoje nós vamos falar de neoliberalismo segundo a Wendy Brown, que publicou um livro recente no Brasil chamado Nas Ruínas do Neoliberalismo. E convidamos a professora Letícia Cesarino, do Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina. O livro sobre o qual nós vamos falar hoje é a continuação de uma discussão que ela traz há mais de uma década sobre neoliberalismo nos Estados Unidos, mas também globalmente. A Wendy Brown segue o Michel Foucault, que vocês já viram aqui com a Tati, definindo o neoliberalismo não apenas como uma agenda de política econômica, embora ele seja também isso. Ela vê o neoliberalismo como uma racionalidade política, que a partir dos governos Reagan nos Estados Unidos e Thatcher na Inglaterra nos anos 80, mas mesmo antes, como no Chile do general Pinochet, passa pouco a pouco a contaminar todas as esferas da vida com a sua lógica economicista, que, diferente do liberalismo clássico, vê o próprio indivíduo segundo o modelo da firma, da empresa. Sujeito produtivo, competitivo, empreendedor de si, pensado enquanto capital humano no qual se faz investimentos, esperando um retorno posterior, e cuja autonomia moral passa pela autorresponsabilização. Essa lógica passa a orientar o modo como construímos nossa própria subjetividade, assim como nossas relações pessoais e cotidianas, pois o neoliberalismo vai erodindo pouco a pouco as fronteiras entre vida e trabalho, entre público e privado. No livro anterior a este, chamado Undoing the Demos, ou Desfazendo o Demos, o Povo, a Wendy Brown tinha focado no avanço da racionalidade neoliberal sobre a democracia americana, em todos os governos posteriores ao de Reagan, inclusive os do chamado neoliberalismo progressista, como Bill Clinton e Barack Obama. Ela mostrou como o avanço da lógica neoliberal sobre o domínio da política mata a democracia e o exercício da soberania popular, ao avançar uma política nas sombras, por meio de uma tecnocracia da austeridade, submissão à vontade dos mercados financeiros e de outros agentes não eleitos pelo povo, como o FMI, a Organização Mundial do Comércio, ou os lobbies empresariais que ditam as agendas dos políticos. Governar se torna um business, onde princípios democráticos básicos e os procedimentos do Estado de Direito começam a aparecer como obstáculos. Assim, o mercado financeirizado e a sua lógica, valores e métricas vão se tornando um modelo para a política institucional, as decisões do judiciário, o modo de conceber a própria sociedade e as políticas públicas. Pouco a pouco, pilares elementares da democracia, como o exercício da vontade popular soberana, e o debate de ideias e projetos de sociedade e de bem comum na esfera pública, vão sendo prejudicados. Inclusão se torna competição, liberdade vira sinônimo de mercados desregulados e os princípios fundamentais da igualdade e do universalismo são substituídos por uma desigualdade de base vista como natural e necessária ao funcionamento dos mercados. Contra esse pano de fundo, entende-se como a ascensão recente da direita radical nos Estados Unidos e em outras democracias ocidentais, inclusive a nossa, é um efeito de mais de três décadas de aprofundamento do desmonte neoliberal da democracia. Daí o título do livro, Nas Ruínas do Neoliberalismo, a Ascensão da Política Antidemocrática no Ocidente. Com a chegada ao poder de Donald Trump e outros populistas da direita radical nos anos recentes, a Wendy Brown sentiu a necessidade de estender sua discussão anterior sobre o neoliberalismo para entender melhor o papel do conservadorismo. Em 2017, uma outra crítica feminista do neoliberalismo, chamada Melinda Cooper, havia publicado um livro importante chamado Family Values, Valores Familiares, onde ela apontou a centralidade da aliança com os conservadores durante os governos Reagan e Thatcher. E como as políticas neoliberais de austeridade e precarização encontravam um complemento fundamental no conservadorismo moral. Isso porque, na medida em que no neoliberalismo o Estado vai sendo destituído de funções sociais como seguridade social, aposentadoria, seguro-desemprego, saúde pública, creches, auxílio aos pobres e outros em situação de vulnerabilidade, é preciso que as famílias, o que na prática quer dizer as mulheres, passem a cumprir as funções de apoiar e cuidar dos desempregados, dos endividados, dos idosos, crianças, doentes, deficientes e quem quer que não consiga se inserir de modo bem-sucedido nos mercados. Assim, livre mercado e família patriarcal e outras formas de organização conservadoras, como as igrejas, em especial as evangélicas, passam a precisar um do outro para funcionar e crescerem juntos. Neste livro, publicado um ano depois do livro da Melinda Cooper, a Wendy Brown vai voltar aos arquitetos intelectuais do neoliberalismo. Nomes conhecidos como Hayek, Friedman e outros menos conhecidos no Brasil como os ordoliberais alemães, para mostrar como essa complementaridade entre neoliberalismo e conservadorismo já estava prevista na doutrina original, que dava um papel central não apenas à propriedade privada e à liberdade, mas à tradição e à família na utopia neoliberal. Ela mostra como Hayek e outros colocavam lado a lado, livre mercado e moralidade tradicional como duplo pilar da ordem neoliberal, substituindo o Estado social e democrático, no sentido forte do termo democrático e não apenas como exercício do voto, como dimensões organizadoras fundamentais da sociedade. Livre mercado e moralidade tradicional deveriam ser ativamente apoiados e protegidos pelo Estado. Então não se trata aqui, como no liberalismo clássico, de um puro laissez-faire. Mas o Estado jamais deveria interferir no núcleo da lógica própria dos mercados e da moralidade tradicional. Daí a relevância política contemporânea não apenas das agendas de privatização, reformas e austeridade, mas de temas como o aborto, a ideologia de gênero e o casamento homoafetivo, vistos como interferências indevidas do Estado na moralidade tradicional. Assim, ao desmantelar o social junto com a democracia, os neoliberais precisaram propor uma outra sociologia, onde, no lugar da sociedade e comunidade fundamental, colocaram um cenário bem mais fragmentado, composto por indivíduos e famílias. Isso já está na famosa fala de Margaret Thatcher, diretamente inspirada em Hayek. Não existe sociedade, apenas mulheres e homens individuais e suas famílias. Para Hayek, a lógica dos mercados e da moralidade tradicional deveriam se expandir para além do que ele chamou da esfera pessoal protegida, família e propriedade privada, para a vida pública e cívica. Daí, portanto, os desafios que o neoliberalismo coloca ao Estado secular e aos princípios de igualdade e justiça social, que são as bases da democracia moderna. A Wendy Brown mostra, assim, como o neoliberalismo mata não apenas a política democrática. Ele mata a sociedade, entendida como solidariedade invisível entre pessoas desconhecidas, mas implicadas em um bem comum e na qual a agência organizadora do Estado democrático poderia agir para redistribuir direitos e recursos segundo princípios de igualdade e justiça social. A ascensão da direita radical, hoje, seria uma consequência direta deste arranjo. Netícia, super obrigada por essa exposição claríssima e sintética. Queria te fazer algumas perguntas. Primeiro é o seguinte, você disse que a lógica neoliberal começa a incidir em todos os domínios da vida, que é uma posição da Wendy Brown e também do Foucault. A gente já falou bastante disso aqui do canal. e você trabalha muito sobre as novas tecnologias. Então, eu queria saber como as novas tecnologias intensificam essa ampliação do neoliberalismo a todas as esferas da vida. A Wendy Brown, nesse livro e nas suas falas recentes, dá vários exemplos de redes sociais e internet como exemplificando esse tipo de subjetividade neoliberal se difundindo hoje. Mas ela mesma não foca muito nesse universo. Tem outros autores que trabalham bem essa convergência entre neoliberalização e digitalização melhor que ela. Como eu destacaria a Wendy Tchum, o Filipe Inovski, na antropologia a Ilana Gerson, que são autores que mostram como a infraestrutura do neoliberalismo hoje passa muito pela digitalização. Então, no caso das redes sociais, eu destacaria três pontos. Como essas ferramentas, de certa forma, ensinam os indivíduos a serem empreendedores da própria subjetividade. Só que é um individualismo, como no neoliberalismo de modo mais amplo, hiper-racional. Um individualismo em rede. Um outro ponto de convergência também com o neoliberalismo é que, nas mídias sociais, como no neoliberalismo de modo geral, essas redes operam numa temporalidade de crise permanente. No caso da internet e das redes sociais, essa dinâmica altamente intensiva, onde nós somos o tempo todo interpelados a responder a algum evento ou vários eventos diariamente. Isso seria uma forma de trazer essa temporalidade de crise para a experiência pessoal das pessoas. Você falou bem, inclusive citando outros trabalhos da Wendy Brown, como o livro Desfazendo o Demos, como essa ampliação do neoliberalismo a todas as esferas da vida acaba dissolvendo os laços sociais e abrindo caminho para a crise da democracia que a gente está vivendo hoje. Mas isso se faz de uma maneira particular, porque como você disse, há sim uma incitação ao individualismo e até o aumento do papel da família, mas isso não se faz necessariamente por uma diminuição do tamanho do Estado, como normalmente a gente pensa o neoliberalismo, e sim por uma mudança do papel do Estado. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Essa pergunta é importante porque é uma diferença entre os neoliberais e o liberalismo clássico. A doutrina neoliberal, como a Wendy Brown explica, não é um laissez-faire. Ou seja, o Estado se retirar para deixar o mercado agir. É uma reorganização, como você falou, do Estado. Ou seja, você transforma o que era no keynesianismo, um Estado social, um Estado planejador, num Estado que vai existir para apoiar ativamente a dinâmica dos mercados e as dinâmicas da moralidade tradicional. Então, é uma transformação do Estado num tipo de Estado social dos mercados. Como a gente viu, por exemplo, na crise de 2008 nos Estados Unidos e agora na pandemia, como que o Estado nos Estados Unidos, por exemplo, ele intervém para apoiar os bancos, apoiar as grandes empresas, impedir que eles quebrem. Então, é uma seguridade social dos ricos, digamos assim. A Wendy Brown fala bastante, e você ressaltou na sua explicação, como a ascensão da extrema-direita se dá nas ruínas do neoliberalismo. Mas esse processo de desdemocratização, de dissolução, fragilização da democracia, ele já vem há algum tempo, assim como a lógica neoliberal que foi se intensificando. Como foi, então, essa virada que a extrema-direita realmente tenha adquirido o poder que adquiriu hoje? Emendando nessa pergunta, qual a saída? Porque, de certa forma, existia já um processo de enfraquecimento da democracia que faz com que a solução não seja nada simples. Por quê? Seria a solução apenas voltar para o modelo anterior? Estava bom como estava antes? É paradoxal essa questão. Queria que você falasse um pouco disso. No caso das análises da Wendy Brown, que foca muito no caso americano, e ela é muito cuidadosa em extrapolar para outros casos, como o brasileiro, ela não vê exatamente uma ruptura. Tem um artigo dela de 2006, dez anos antes, portanto, do Trump vencer a eleição, onde ela está falando do governo Bush e chegando a conclusões muito parecidas sobre essa emergência de um neoconservadorismo autoritário e não democrático nos Estados Unidos. Então, nesse sentido, o governo Obama talvez tenha sido suspendido alguns elementos disso, para ter um período ali do que se chamaria de neoliberalismo progressista, mas o Trump vem retomar uma continuidade estrutural com esses processos que ela já vinha identificando, desde ao menos os governos do George W. Bush. No caso da outra parte da sua questão, Tatiana, a Wendy Brown não nos dá um norte muito claro. Ela é muito boa para diagnosticar, mas ela também é muito cuidadosa no sentido de propor uma nova normatividade democrática. Mas ela reconhece, sim, que um paradoxo, uma certa armadilha no qual a esquerda em vários países, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, está caindo, é se sentir na obrigação de defender a democracia, a ciência, tudo aquilo que parte da esquerda antes criticava ou queria melhorar. Isso não vai adiantar mais, digamos assim. A própria Wendy Brown reconhece que é preciso uma reinvenção da democracia. E ela não dá muitas pistas nessa direção. Ela coloca, até onde eu sei, bastante esperança nas novas gerações, que são gerações que viveram a vida inteira sob um regime neoliberal, no caso dos Estados Unidos, e que hoje estão recusando cada vez mais ativamente o tipo de sociedade e o tipo de democracia que foi instituído ao longo dessas décadas. Então, cabe, a resposta é prática e cabe a nós aqui no Brasil também estarmos reinventando, pensando em como reinventar a democracia e tudo que vem junto com ela, não simplesmente uma volta ao que era o período keynesiano durante o século XX. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Temos aí outros vídeos dessa playlist Livros para Entender os Nossos Tempos. Se inscreva no canal! Tchau!